Música Constrangimento Esse foi o sentimento da família e de amigos durante o velório de uma idosa identificada como Esmeralda. Segundo informações de familiares, a idosa que morava na fazenda Caraíbas, zona rural de Santa Brígida, foi levada para ser enterrada em Canidé de São Francisco, onde reside outros familiares da idosa. Desconfiados com a condição que o caixão chegou ao local, familiares e amigos resolveram abrir o caixão para ver como estava o corpo da idosa. Quando o caixão foi aberto, o corpo da idosa estava coberto por serragem de madeira. Revoltados, populares passaram a agredir os dois funcionários da funerária. Ainda segundo informações, a família acusa ainda a funerária responsável de negligência. A polícia militar teve que ser acionada para conter os ânimos no local. Ainda segundo a família, o corpo estava em péssimas condições dentro do caixão. As imagens chocantes mostram o corpo coberto por serragem de madeira. E segundo a família, não houve nenhum procedimento de higienização. Ainda segundo apurado pela reportagem, ao descobrir a situação que estava o corpo dentro do caixão, um funcionário da funerária tentou arrumar o corpo no local do velório, mas foi impedido pelos presentes que se revoltaram com a cena que presenciaram no local. Ainda segundo populares que estavam no velório, os funcionários estariam supostamente embriagados. Diante da situação, a revolta tomou conta do local e uma das funcionárias da funerária teve que se abrigar dentro do carro. A população passou a agredir os funcionários da funerária após descobrir uma lata de cerveja dentro do carro funerário. A funerária foi procurada pela nossa reportagem para apresentar a sua versão dos fatos, mas não conseguimos contato telefônico até a publicação dessa reportagem. Já derrubaram o helão dentro do helotero, já derrubaram o helotero que colocou antes. Derrubaram o helotero que colocou antes. Já vai ter que achar a viatura. O que é isso? 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 O que é isso?